Música Tá, dá mal você, sua fofoqueira você tem vergonha É o maior fofoqueira que você não me aflita, né? Eu queria ter teoria da conspiração Ainda bem que eu não sou assim Graças a Deus. Não, não é não. Não, não é? Porque eu não me chamo a mão de focar. Quantos trouxas falam que fazem isso, né? Não sei se você colocou fora. Chua. Não sei se você colocou fora. Tchau. 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 O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Apenas todos os Dragon Balls estão aqui. Por favor, faça o seu melhor. Apenas todos os Dragon Balls estão aqui. Vamos ver. Eu ia criar uma parada. Eu não tento, mas não conseguiu. Puta, isso deve ter dado uma mirada. Porque você imagina as enfermuras boladas. Olha o seu estilo da raça. Não precisa ficar amizando. Você sabe, eu vou acabar com essa tira-lito luta com a poder do meu perfeito form. Eu vou acabar com essa tira-lito. Eu vou acabar com essa tira-lito. Ahhhhh! Ahhhhhhhhh! Bom Ahhhhhhhhhhh! Tchau! Não é ruim, e desde que eu não tenho nada mais, por que não waste um pouco mais de um momento com você? Eu... não acredito. Mesmo com todo o meu poder, eu deveria ser capaz de atacar você. Me... crues... contra você? Você tem que ser brincadeira! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Se você quiser algo diferente, talvez você possa me ensinar!